Deus, sobre essa rocha, sobre essa pedra, sobre essa Palavra, nós lançamos a rede, como diz Lucas 5,5. A Palavra já gerou em nós a fé. E agora, nós vamos praticar o que ouvimos. Nós somos chamados para revelar a sua grandeza. Jesus, queremos romper, Senhor, com tudo aquilo que não está de acordo com a sua Palavra. Queremos romper com tudo aquilo que não está escrito na tua Palavra. É muito importante romper, Senhor, com tudo aquilo que não está na sua Palavra. Quando nós rompemos com aquilo que não está na Palavra, nós podemos destruir aquilo. Mas primeiro precisamos romper com aquilo. Pai, a tua Palavra disse em Mateus 4,4, que o homem viverá de toda a Palavra que sai da boca do Senhor. Então nós vamos romper para depois dominar. Só podemos dominar o que nós rompemos. E nós vamos romper com tudo que a nossa vista vê e que não bate com a Palavra. Nós dizemos, passará os céus e a terra, mas a sua Palavra não passará. Nós rompemos, meu Deus, com aquilo que as vistas dizem. Essa pessoa orou pelo familiar e as vistas dizem que não se converteu. Então nós rompemos com isso, Pai, para poder dominar isso. Porque se formos afetados por isso, não podemos dominar isso. Não podemos dominar aquilo que nos afeta. Primeiro temos que viver pela Palavra que diz, Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a sua família. Temos que decidir ficar ao lado da Palavra. Temos que decidir que vamos viver pela Palavra. E não por vista. Então nós rompemos e chamamos de mentira aquele familiar não convertido. Chamamos de mentira o que os nossos olhos mostram. Porque os céus e a terra passarão. Mas a terra, mas a tua Palavra não passará, Pai. Quando nós rompemos, meu Deus, com o que as circunstâncias dizem. E paramos de ser afetados pelo que as circunstâncias dizem. Aí nós começamos a dominar. Pois só dominamos aquilo que não nos afeta, Pai. Se a tua Palavra diz que haverá provisão, meu Deus. E se nós decidimos viver pela sua Palavra. E se nós decidimos que os céus e a terra passarão. Mas a sua Palavra não passará. E nós ficamos do lado da tua Palavra que diz. Eu suprirei todas as suas necessidades. E a conta veio e o dinheiro não estava lá. Nós rompemos com isso. Diz, está paga. Está paga. Eu não aceito. Essa circunstância não é a verdade. A verdade eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Pai, quando nós rompermos com aquilo que jaz neste mundo, no maligno, Pai. Quando o nosso corpo diz que estamos doentes, Pai. E o médico mostra o diagnóstico que não tem cura. Precisamos romper com isto, Pai. E dizer, isso não me afeta. Isso não me convence. Isso não é a verdade. A verdade é que pelas suas pisaduras eu fui sarado. E eu me coloco do lado desta palavra e vou até o fim, até o último suspiro. Mesmo cuspindo sangue, mesmo com dor. Eu vou dizer, eu vou crer e me colocar ao lado da palavra, Senhor. Eu não vou ser afetado por este diagnóstico. Eu não vou ser afetado por estas notícias. Quando as notícias ruins começarem a tentar me afetar, eu vou adorar a Deus. Eu vou louvar a Deus, eu vou fazer o bem, eu vou engrandecer a Deus. Eu vou contra-atacar com as armas do Espírito. Eu não vou me abaixar diante desta estátua da preocupação, do medo, da ansiedade. Eu não vou acreditar em nada. Mesmo que passe o tempo, Senhor. Eu não vou acreditar em nada que diga o contrário da Bíblia. Eu fico do lado da Bíblia, eu acredito e é por ela que eu viverei. E eu sou surdo para qualquer coisa que esteja fora da Bíblia. E sou cego para qualquer coisa que esteja fora da Bíblia. Eu vou continuar lutando, confessando. Eu vou continuar crendo que a palavra na minha boca é maior do que aquilo que estou vendo. Pai, desde que Adão e Eva comeram daquele fruto, eles são mais afetados pelo que veem do que falam. Mas o reino espiritual é afetado não pelo que nós vemos, mas pelo que nós falamos, Pai. Nós muitas vezes estamos calados, meu Pai. Afetados pelo que vemos, porque em Adão e Eva nós somos afetados pelo que vemos. Afetados pelas más notícias que ouvimos. Afetados pelas impressões dos sentidos. A escravidão dos sentidos, Pai. A escravidão, a limitação do que vemos e do que ouvimos. Mas, Pai, o reino espiritual está aí para ser afetado por nossas palavras. Por nossas sementes proféticas, Pai. O mundo está sendo afetado pelo que vê. E sofre, lamenta e se sujeita, Pai. O mundo está sujeito ao que vê. Mas nós sabemos que as nossas palavras afetam o visível, Pai. Porque Jesus é o nosso modelo. E o que nós falamos, meu Deus. É maior do que aquilo que nós vemos, Pai. O que nós falamos está criando um cenário, uma semente, Pai. Nenhuma criança entra na barriga da mulher e no outro dia sai para fora. A palavra que nós falamos é semente que muda cenário. Nada resiste à palavra da fé, Pai. Não há fortaleza, não há dívida, não há doença que resista à tua palavra. A tua palavra é soberana, Deus. Nós não somos convencidos que as ondas podem nos matar. Elas não podem, porque nós temos o comando da voz, Pai. Jesus disse para as ondas, a quieta e a voz do Senhor mudou as ondas. A nossa voz pode mudar tudo, porque é o Senhor que nos dá essa respiração. Esse, ah, ah, o Seu nome está em nós, meu Pai. Teu Espírito está em nós. E quando sopramos, junto com a nossa voz, sai o Teu Espírito também, Pai. Esse Espírito está na nossa voz. E esse Espírito se move sobre a face do abismo. E esse Espírito se move sobre a face das trevas. Esse Espírito se move sobre a face das doenças, das dívidas, da crise, dos corações endurecidos. E esse Espírito se move para decidir, para mudar, para restaurar, para renovar, para curar, para prosperar. Aonde esse Espírito passar, tudo viverá, meu Pai. Nós temos em nós, algo maior do que aquilo que os nossos olhos veem. A palavra da fé, o Senhor disse, meu Deus, que se nós crermos e falarmos, tudo o que nós dissermos, será. A decisão não está com o diabo, Senhor. A decisão está com aquilo que nós falamos na unção e direção do Teu Espírito. O mundo fala aqui, ser nova era, poder do pensamento positivo, dar ordem em Deus, autossugestão, poder da palavra. Não, Senhor, é o poder do Teu Espírito que habita em nós. Deus, assim como a cabeça, está unida ao corpo, pela coluna e pelo sistema nervoso. A cabeça é o Senhor Jesus, e o sistema nervoso é o Espírito Santo, que liga a cabeça ao corpo, de maneira que o comando seja obedecido. O teu Espírito Santo se move em nós, como a cabeça é o Espírito Santo, que dá a diretriz. O Espírito Santo é essa medula, coluna vertebral, sistema nervoso, que nos dá força para falar. É o sistema nervoso, meu Deus, dando o comando da cabeça, dizendo, haja luz. E junto com a nossa voz, o Senhor está se movendo, Pai. Nesta noite nós vamos para os nossos lares, crendo, que manifestar a grandeza de Deus é fácil e simples, natural. Assim como nós éramos servos do pecado, hoje somos servos da justiça. E tão natural como respirar, é manifestar a sua grandeza, Pai. Porque o Senhor está fluindo através de nós, meu Deus. E nós queremos nisto. Sabemos, meu Deus, que essas sementes, elas são incorruptíveis, eternas. A semente da tua palavra, meu Pai. Nos lábios que te trazem glória, meu Deus. Porque quando nós falamos a sua palavra, estamos manifestando o teu reino, meu Deus. O mundo está em silêncio, Pai. A tua palavra diz em Isaías 62, não fique em silêncio, até que eu restaure toda essa cidade. A tua palavra diz em Zacarias 4, 7, que a cidade será reconstruída, com o povo dizendo, graça, graça. Pai, quando abrimos a nossa boca, nós fazemos o diabo correr, meu Pai. Tudo é decidido, pela fé ou pela omissão. Quando nos omitimos, o diabo fica. Mas quando manifestamos a fé, uma lei maior, a lei do Espírito de vida, meu Pai. Se manifesta junto conosco, porque o Senhor trabalha junto conosco, Pai. O Senhor está entre aquele que nos ajuda. O Senhor coopera conosco e confirma a nossa fé. É o Senhor que colocou essa fé em nós, meu Pai. E é o Senhor que confirma e envia anjos. É só nós abrir a boca, meu Pai, que o Senhor envia anjos, meu Deus. Nós te louvamos, porque o Senhor está se movendo através da nossa oração. Porque quem vai decidir isso é Jeová, é o Senhor dos exércitos. Quem vai da última palavra é o Senhor, não é o diabo, Pai. E nós te louvamos, porque o Senhor age em nós, soberanamente, Pai. Porque o Senhor se move em nós, meu Deus. Como se movia na vida de Moisés, Daniel, Elias, Paulo. Somos aqueles, através dos quais, mudamos toda a atmosfera. Porque aquilo que está dentro de nós, é maior do que aquilo que está fora de nós. Em nome de Jesus, amém? Amém. Pastor João, pode nos ajudar orando por quem não está aqui, amém? Fica à vontade para dar a continuidade. Amém.